Antes de iniciar qualquer simulação no corpo, nós devemos dispor, já anotadas no papel, algumas informações, que são as informações que estão mostradas nesse slide aqui. Essas informações envolvem, por exemplo, o sistema de unidades que será adotado, quais são os componentes que farão parte no processo, quais são os modelos termodinâmicos que serão utilizados para cálculo de todas as propriedades que vão aparecer no fluxograma, como, por exemplo, o cálculo de volume, a entalpia, a fugacidade, etc. E, obviamente, os dados em termos de entrada de massa, de energia no sistema, a partir desses dados, então, nós teremos os resultados. E, nas unidades que fazem parte do fluxograma, nós devemos fazer algumas especificações também para fechar o grau de liberdade. Então, por exemplo, no trocador de calor, nós temos a opção de especificar ou a área ou a carga térmica desse trocador de calor. Então, tudo isso já tem que ser decidido anteriormente à simulação. Para ilustrarmos a utilização, então, dessas informações já no corpo, nós vamos fazer o uso desse exemplo, um exemplo bem simples, que é considerar a mistura de duas correntes, uma contendo apenas etanol e outra contendo água, nessas condições aqui. Após o misturador, a corrente resultante passa por um trocador de calor e ela deve ser aquecida até 80 graus e depois dividida em duas subcorrentes, uma contendo 25% da vazão e a outra 75%. Um processozinho bem simples, apenas um exemplo didático, no qual vai servir para a gente verificar como que nós inserimos os componentes, como que criamos uma corrente, como que inserimos uma operação unitária. Nesse caso aqui, nós teremos apenas misturador, trocador de calor e divisor de correntes. Então, vamos para o coco para mostrarmos como que se procede a essa criação. O primeiro passo, todas as vezes que vamos criar uma simulação no coco, é começar aqui na configuração do fluxograma, que pode ser feito aqui clicando nesses dois Erlier Myers, ou também em Flowsheet, Configure ou Ctrl K. todos os três lugares vão levar a mesma janela de diálogo, que é essa daqui. Então, antes de mais nada, o passo 1 é entrar com os componentes que fazem parte da simulação e escolher os pacotes, ou os modelos, melhor dizendo, os modelos termofísicos que vão ser utilizados para calcular todas as propriedades do sistema. Então, para isso, nós vamos clicar aqui em Adicionar. E aqui nós sempre vamos escolher o T nesse primeiro momento do curso como a opção, nesse passo aqui, porque o T é justamente o módulo do simulador coco que contém o banco de dados das substâncias e dos modelos de cálculo de propriedades termofísicas. Então, vamos selecionar, vamos criar um novo modelo. Aqui já tem alguns templates, mas nós não vamos utilizá-los por enquanto. Vamos escolher aqui criar um novo. Como nós temos, fazendo parte do processo que nós desejamos, etanol e água, então trata-se de uma mistura bastante não ideal, componentes polares, água e etanol. Então, nós devemos escolher um modelo termodinâmico compatível com essa realidade. Então, aqui em modelo 7, nós vamos escolher um modelo de coeficiente de atividade, já que se trata de uma mistura não ideal a baixas pressões. E não vamos entrar muito nos detalhes da parte termodinâmica agora, porque isso vai ser melhor explorado no futuro, mas por questão de facilidade, nesse momento aqui, vamos escolher o UNIFAC VLE. E em seguida, vamos adicionar, então, os componentes que fazem parte da simulação que nós desejamos efetuar. Aqui nós temos, então, todos os componentes disponíveis já no banco de dados aqui do TIC, que faz parte, então, do COCO. Nós podemos procurar de várias formas, podemos procurar rolando aqui o menu, classificando aqui por nome, por peso molecular, pelo CAS, que é o número internacional utilizado para referenciar componentes, e outros nomes desses componentes. Então, no caso aqui nós temos etanol, se nós começarmos aqui a digitar, ele já vai filtrando somente as palavras, os componentes que tem aquilo que nós digitamos, então, está aqui etanol, clicamos duas vezes e inserimos, então, etanol aqui. E agora falta a água, um order, está aqui, clica duas vezes, está aqui, então, o etanol e a água já devidamente inseridos. Aqui ele pergunta se quer associar esse pacote de propriedades a uma corrente padrão da simulação, e nós sempre devemos responder sim aqui nessa etapa. Podemos fechar, porque já criamos, então, o pacote de propriedades aqui, e começar o processo, então, criando essa corrente aqui de entrada de etanol. Então, nessa função aqui, inserir corrente, nós vamos, então, criar a corrente, você clica no ponto de início e clica uma segunda vez para finalizar aqui a corrente, embora você pode aqui depois modificar como você quiser, e em seguida vamos entrar com os dados dessa corrente. Nós não mexemos ainda no sistema de unidades, então, sem ainda mexer no sistema de unidades do simulador, ele apresenta aqui, para a gente entrar com pressão, temperatura, vazão, nessas unidades aqui. Mas, como nós temos outras unidades aqui, por exemplo, a pressão da corrente de etanol é 1 atm, e a temperatura é 50 graus Celsius. Isso é facilmente modificado aqui, então, ao clicarmos aqui em cima da unidade de pressão, ao clicar novamente, tem uma lista, então, que nós podemos escolher em termos de unidade de pressão, mesma coisa, unidade de temperatura. Isso facilita, então, para a gente, porque a gente já entra com os valores diretos que nós conhecemos aqui, sem necessidade nenhuma de fazer conversões prévias. Então, a corrente de etanol está 1 atm, e a 50 graus Celsius. O que mais que nós conhecemos dessa corrente? Que a vazão dela é de 1 kg por minuto de etanol. Como aqui a gente tem fração molar e não vazão, e aqui é a vazão total, se a gente abrir essa aba aqui embaixo, nós temos a opção de entrar, então, com a vazão dos componentes, ao invés da fração molar e da vazão total, que é o que nós conhecemos aqui. Então, nós temos 1 kg por minuto, da mesma forma que a vazão padrão que está em mol por segundo, nós podemos clicar aqui, é escolher quilo no lugar de mol, e no lugar de segundo, escolher minuto. Então, etanol a 1 kg por minuto. E aqui ele já colocou como default a água zero, se a gente quiser alterar o valor aqui, basta clicar aqui. Então, já provemos as informações relativas aqui ao etanol. Podemos fechar. E aqui nós temos a opção solve, ou F5, que é para o simulador calcular o fluxograma até esse ponto aqui. Todas as vezes, antes de calcular, é sempre bom a gente checar aqui, que é validar a simulação. O que isso significa? Significa que o simulador vai checar se há algum grau de liberdade em aberto, ou seja, se nós devemos ter informado alguma coisa, alguma especificação que esteja faltando. Ou seja, ele vai verificar se alguma coisa que deveria ser informada não foi até esse momento. Então, clicando aqui, ele apresenta a mensagem. Aqui a especificação do fluxograma está completa, ou seja, todos os graus de liberdade foram zerados. Então, nós podemos pedir ele para calcular. e veja que a cor da corrente muda, ficando em verde, significa que está tudo ok. Em seguida, vamos criar a outra corrente, que é a corrente de água. A corrente de água nós temos, então, que ela é de 5 kg por minuto, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, aqui a gente não tem 1, 25, e da mesma forma, vamos entrar com a vazão, que é 5 kg por minuto. Já zerou a vazão de etanol, se fosse um valor diferente de zero, a gente informaria também aqui. Todos os graus de liberdade foram fechados, ou seja, a especificação está 100% completa. Podemos, então, rodar, e aqui nós temos as duas correntes criadas. Em seguida, nós temos o misturador. Então, o misturador no coco, que já é uma operação unitária, e as operações unitárias estão aqui nesse ícone, ou você também pode vir aqui no menu e inserir aqui, então, operação unitária ou control. Mas é muito mais cômodo vir aqui no ícone. E aqui nós temos a relação das operações unitárias disponíveis no coco. Com o misturador, então, a gente tem o mixer, e está aqui, então, o mixer. Vamos conectar as duas correntes no mixer. O padrão de um mixer são duas entradas e uma saída. Então, aqui está perguntando se a corrente 1 vai ser a entrada 1. Nós poderíamos escolher como sendo a 2. Vamos deixar como sendo a 1. E aqui conectei a corrente 2. E o mixer tem que ter uma corrente de saída, então, vamos criar aqui a corrente de saída. Vamos mudar o nome aqui do mixer. Mixer, na verdade, é um tanque, né? E tanque, em inglês, é um vaso. Então, vai ser o V01, fazendo, então, referência a um misturador, que é na forma de um tanque agitado, um vaso. O misturador é uma operação unitária de grau de liberdade zero. Se a gente clicar duas vezes nela, nós temos aqui um resumo das opções em relação a essa operação unitária. E aqui em editar, a única coisa que nós podemos mudar é colocar, por exemplo, uma queda de pressão, se for o caso, aqui nessa operação unitária. Então, nós não temos que especificar nada. Se nós clicarmos aqui, então, validar o fluxograma, ele vai dizer que está completo. Ou seja, não há nada a ser informado no mixer, porque o objetivo do mixer é apenas misturar as duas correntes. Então, calculando aqui em resolver, está tudo verde, ou seja, já foi tudo resolvido. Aqui nós já temos a corrente de saída, que é equivalente a essa corrente aqui, a saída do tanque. Para facilitar a visualização dos dados, sempre é interessante a gente inserir aqui uma tabela contendo as informações aqui das correntes. Isso é possível de ser feito aqui, eu inserir, Stream Report, ou seja, relatório de correntes. Clica onde você quer inserir e adiciona as correntes que você quer mostrar as propriedades. Então, aqui nós temos até esse momento, então, três correntes e com os dados aqui. Aqui já podemos ver, aqui após o misturador, então, nós temos que a vazão total vai ser seis, né? Claro, um mais cinco. Aqui ele já calculou, então, a temperatura usando os pacotes termodinâmicos que nós especificamos, ou os modelos termodinâmicos que nós especificamos lá. E já calculou também a fração molar e aqui da corrente de saída. Se você clicar duas vezes em cima da corrente, e se você quiser ver a fração mástica e não a fração molar, basta clicar com o mouse da direita aqui em cima dessa informação e escolher fração mástica ao invés da fração molar. Então, retornando para a fração molar, clica com o mouse da direita para ele mostrar na forma de fração molar e não a fração mástica. Vai depender da necessidade de cada caso.